Ah, gente, bora finalizar a semana com mais uma edição do nosso GF? Mas antes, deixa eu pedir aqui pra você que é novo ou nova, se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se você gostou do vídeo, comenta, compartilha e não se esquece de, ó, me seguir aqui embaixo, tá, gente? É esse arroba que você tá vendo aí, o arroba do meu Instagram, tá? Então vai lá me seguir, arroba F, bom dia. Lá você vai encontrar, é... eu, fazendo mil e umas loucuragens, postando. Mas lá, gente, não é um Instagram de fofoca não, tá? Lá, quer dizer, às vezes é quando eu coloco uma fofoquinha. Mas é uma coisa mais da minha vida, são fofocas da minha vida, é minha vida, as coisas que eu faço, as pessoas que eu curto, as pessoas que eu ando. Então não vai esperando um conteúdo semelhante ao do canal que não, tá? É outra parada, é outras coisas. Mas vai lá me seguir, arroba F, bom dia, fechou? É isso aí, pode me chamar e é tudo, tá? Enfim. Inclusive quem quiser entrar no WhatsApp, tá, gente, né? No grupo do WhatsApp, do fã, melhor dizendo, tá, gente? Tem que pedir lá, arroba F, bom dia. Bem, vamos parar aqui de conversinha afiada e simbora aqui fofocar mais um pouco. Daqui a pouco, tá, gente? Tem outro GF aí já prontinho pra vocês. Só que é musical, né? Com notícias de música, fofoca de músicas, coisas minhas, chatices minhas, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E é isso aí. Confere aí mais uma edição do nosso Super GF. Ai, tá umas músicas boas hoje aqui, gente. O SBT começou a exibir ontem, tá, gente? O desenho da Turma da Mônica no Bom Dia. E aí, você assistiu, você gostou? Inclusive hoje, meio-dia, saiu um vídeo explicando tudo sobre esses detalhes aí da volta, tá, gente, né? Do Bom Dia com a Turma da Mônica. Então não perde, tá, gente, né? Tá bem legal aí o vídeo. Procura aqui no canal, tá? E assiste, tá? A rapidinha do dia, um quadro que tem meio-dia no meu canal, que eu falo sobre as notícias de uma forma mais rapidinha. Porque aqui no GF eu demoro mais. Me permitam a fofocar, além mais do que eu sei que eu tenho que fofocar. Caso vocês acham também... É igual o vídeo de A Infância de Romênios Julietos, que vocês vão ver daqui a pouco. Eu falei uns oito minutos, que eu sou assim, gente. Eu tenho luz gêmeos. Quem tem luz gêmeos fala pelos cotovelo. Mas também quando se quieta, eu quando não quero falar, também não falo. E é isso. Fiquei lá ouvindo meu som aqui e preparando a próxima notícia pra você. Aí nem por Vates ouvir dançar comigo essa dança. Ih, molhou, gente. Toma com a Mônica derrubou a já baixa audiência do BDC e ficou atrás da cultura. A estreia do desenho no SPT exibido das 9h40 às 9h55, ou seja, foram 15 minutos de animação com dois episódios exibidos, marcou 1.6. De média, com bico de 1.7 na faixa, a Globo já liderou com 7.8. Recorte, terceiro colocado, apontuou 3.8. A cultura em quarto, quarto, registrou 1.5. Por alguns minutos, a infantil, quintal da cultura, ficou à frente do SBT com 1.6 contra 1.5 do infantil da mistura de Silvio Santos. Não funciona mais, gente. Desculpa. É a verdade. Isso aqui eu te digo no reclama, gente. Eu fui focalizando, afundou ainda mais a audiência do SBT no período da tarde. E agora chegou a marcar um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto, gente. Sabe o que é um ponto? Ficando atrás da Globo Record, Band, Rede, meu pai, da Misericó, Cultura, e quase sendo ameaçada pela Gazeta. Gazeta. Gente do céu. E o programa agora até que tá bom, na minha opinião, que eu assisto quase todo dia, né? Tá bem ativo, bem informativo. É como eu falo, gente, o público se cansou, sabe, do SBT? Se cansou. Felizmente. Esse homem aqui não é o Joaquim de Rebelde? Ah, é ele mesmo. Logo eu vi que eu conheci aquele autor. Enfim, gente, o ex-consultor de novelas mexicanas do SBT, fonte exclusiva da Guigo Noveleiros, disse que os resultados de meu pecado serão decisivos para a volta de outra novela, entre aspas, injustiçada. Querida Inimiga, gostaria de ver ou rever esse novelão? Olha, Querida Inimiga, gente, eu assisti uns 10 capítulos um tempo atrás, acho que foi ano passado, retrasado, e não é uma novela ruim, não. É uma novela bem a cara das quatro da tarde, aquela novela que tem como pano de fundo, é... Vigança... O bom de Querida Inimiga é a vilã, a Sarah. Gente, as chamadas de Querida Inimiga... Na verdade, as chamadas, pra mim, pra mim, as melhores chamadas do SBT, de novela mexicana, é de Tereza e de Querida Inimiga. É um luxo, confere essas chamadas aí, daqui a pouco a gente volta pra conversar, né? Olha que chamada... Não, gente, sério. Olha que chamada... Incrível. Vocês vão assistir aí, vocês... Uma amiga capaz de roubar o seu destino. Querida Inimiga, em breve. Uma amiga capaz de roubar o seu amor. Querida Inimiga, em breve. Duas origens diferentes, que se encontram no mesmo orfanato e constroem uma linda amizade. Lorena não sabe que pertence a uma família poderosa. Mas esse segredo é descoberto por Sarah, que tomada pela ambição, fará de tudo para roubar a vida da amiga. A traição pode vir da pessoa que você mais confia. Querida Inimiga, em breve, nas novelas da Tarde do SBT. Um sonho pode mudar a vida de uma pessoa. Lorena tem um grande coração e deseja se tornar uma famosa chefe de cozinha. Sarah tem a ambição maior que os escrúpulos e quer o dinheiro fácil. Personalidades diferentes. Histórias que se cruzam. Uma amiga capaz de roubar o seu destino. Querida Inimiga, em novembro, nas novelas da Tarde do SBT. Quando Sarah decide roubar o lugar da amiga. Eu vim pra exigir o meu nome, porque eu sou sua negra. Não imagina os perigos que a esperam. Quanto quer pra desaparecer da minha vida? Uma família cheia de segredos, capaz de tudo, para afastar uma intrusa. É melhor ter o inimigo ao lado. Se um dia eu me livrei dela, por que não a minha? Querida Inimiga, estreia próxima quarta, 15 para 5 da Tarde, no SBT. Nesta quarta, 15 para 5, duas origens diferentes, que se encontram no mesmo orfanato e constroem uma linda amizade. Lorena não sabe que pertence a uma família poderosa. Mas esse segredo é descoberto por Sarah, que tomada pela ambição, fará de tudo para roubar a vida da amiga. É a estreia de Querida Inimiga, nesta quarta, no SBT. Eu gosto dessa novela, querida Inimiga. Enfim, gente, é uma novela que vem um pouco tarde, né? Inclusive, pra quem não sabe, ela foi a última SD inédita da história do SBT. E ela também foi uma novela de número 100 mexicana a passar no Brasil. Ou seja, ela tem algumas importâncias aí, né? Querida Inimiga, gente, na minha opinião, ela é de 2009, se eu não me engano, 2008. Ela passou aqui em 2016. Oito anos depois. É um tempo mais ou menos normal, né? Pra algumas novelas... O Refúgio aí durou um pouco mais pra vir, durou 11 anos. Eu acho assim que... Ela, na minha opinião, deveria ter passado lá pra 2014, 2013. Na faixa das quatro horas da tarde mesmo. Enfim, né? Ah, gente, eu não... Sabe, não é uma novela que eu acho ruim, mas também não acho que é uma novela que tem que ter reprise. Me desculpa, eu vejo muita gente falando de querida Inimiga, mas na minha opinião, eu acho o nome da novela muito, muito legal. Querida Inimiga. É um nome de novela bom. É um nome de novela boa. Mas eu acho assim que... Que não tem, gente, de verdade. Não tenho a menor noção dessa novela voltar. Desculpa, pra mim essa novela deveria ficar lá esquecidinha, no cantinho dela. Tem novela que só merece passar uma vez só. Tem tanta autonovela aí que tem que reprisar, um caminho para o destino, uma gata. Tem mais alguma? A que não podia amar. Pra que reprisar a querida Inimiga? Pra quê? Ninguém pede. E quem pede também sabe que a novela vai voltar e vai fropar. Eu já não acho que meu pecado vai dar audiência. Imagina a querida Inimiga, né, gente? Porque pelo menos o meu pecado é uma novela boa, muito mais boa do que a querida Inimiga. Meu pecado, gente, é um novelão. Pelo que eu me lembro, é uma novela densa. Lembro um pouco a dona. Lembro um pouco outras novelas que já passaram no SBT meio rurais aí, né? Com aqueles dramas, etc e tal. Então eu acho que segura um pouco a audiência. Mas essa novela aí é uma história de vingança. Meio novela das seis. Quem sabe, né? Às vezes a gente aponta meu pecado como mais... Não sei. Vocês acham o quê? Volta ou não volta? Não tô dizendo que a novela vai voltar, tá, gente? Eu tô dizendo que há chances pelo que essa pessoa, que é ex-consultor de novela, disse pra Guigo TV. E a Guigo não erra, não. Quando a Guigo fala que uma novela vai reprisar, a novela reprisa. Eu acho assim que... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Ai, gente. Tanta novela pra passar. Enfim. Ai, vamos ver, né? Ai, pelo menos a abertura é boa e a vilã é boa, né? A Sarah é uma boa vilã. Aquela cena que ela pega a faca e ela... Tchá! Em cima da... A traição. Pode vir de quem você menos espera. Querido de mim. Maravilhosa. Ah, gente. Tá fracassando. A infância de Romeu. Olha aquela música. Eu vou baixar e botar na minha prendagem, hein? Menino, tem uma hora que fica tocando essa música aqui. Eu acho até a vez, Vatson. Do 50 a Tô G... Ô, Vatson, já assistiu esse filme? Ainda não. Foi bom ou é boi? Ai, Deus. Deixa baixo. Deixa... Ai, gente. Posso contar uma coisa pra vocês rapidinho? Eu vou contar. Sabe quando foi que eu assisti esse filme? Eu assisti esse filme quando eu tinha 12 anos. Misericórdia foi um filme daqui 12 anos. Ai, gente. Se eu... Ai, vou até calar minha boca. Não, fã. Conte a sua vida pessoal. Ai, gente. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Desde pequeno. Só isso aí você já entende. Como assim? Ah, ô meu Deus. É, meu querido. Eu era tentado. Isso não é criança. Gente, eu assisti era coisa com 10 anos. Com menos de 10 anos. Coisa que hoje em dia eu falava se eu tivesse um filho ou uma filha. Eu não botava pra assistir, não. Filme de terror dos brabos. Não sei porquê. Talvez por isso eu sou uma criança. Ou a criança. Ou a eterna criança hoje. Ai, Jesus. Nada me assusta. Nada mais me assusta. Ai, que me deram o Christian Grey na minha vida. Então aquele cara do 50 Tornos de Cinza. Não do... Do 365 dias, né? Ah, é essa aí que o atentado tem que assistir. 365 dias. Tem três filmes. Só o primeiro presta. E presta e triaços, né? Só as cenas românticas. Aquela cena da lancha. Hein, atentado? Que cena da lancha, fã? Vá assistindo a rede de canais. Ai, se aparecesse, sumia. Meu Deus, ninguém ia ver a minha cara, Eduardo. A minha também. Enfim, gente. A infância de Roberto Julieta. Já deu tempo dado pra eu ler a notícia. Realmente não emprecou. Além do zero repercussão e baixa audiência, a novela inédita tem a audácia de empatar com a reprise de Cúpris, na média geral, ambos com 4,9. O que pode ter provocado isso? O enredo fraco? A parceria com o Prime Video? Mudando de assunto aqui, gente, eu acho que não é nada disso. Mara. Pare de rasgar o sofá. Essa gata tem esse costume. Eu acho que é o enredo da novela. Uma novela que não tem tanta coisa. Ela é uma replicação, gente, de tudo que a gente já viu dessas seis outras novelas anteriores. Eu acho assim que pouca coisa realmente ela tem de inovadora. Eu acho que a única coisa que ela tem de inovadora mesmo é ter o protagonista negro, né? Que é o Romeu. E também ter algumas imagens bem feitas, etc e tal, né? Porque é em 4K. Mas eu acho assim que tirando isso a história é bem fraquinha. E eu não acho que é a parceria com o Prime Video que eu vejo muita gente apontando esse ponto. Eu acho que a parceria com o Prime Video tá num modelo de exibição errada. Não sei se quem tá me assistindo aí concorda comigo. Tipo, deixa eu explicar. Pra quem não entendeu, pra quem entendeu, mas quer que eu me aprofunde. Eu acho assim que o modelo de exibição tá meio... Começou o som de novo. Ai, Jesus! Botaram alto dessa vez. Ó o forrazinho. Bota! Ai, eu só lembro do Cristian Gray amarrando a mulher lá no quarto vermelho. Ai, que sonho, meu Deus! Ai, Jesus! Ai! Ela toda amarrada no quarto vermelho. Ai, meu Jesus do céu. Enfim! Ô, fã, eu não assisti esse filme não, mas vou marcar aqui pra assistir pra entender. Tá certo, tá teitado. Ô, meu Deus! Como é que você amarrou ela no quarto vermelho? Ai! Começou o som de novo. Sim, eu acho assim que, tipo, não tem como eles botarem, gente, né? Todos os capítulos da semana no streaming. Eu acho isso uma baboseira. Tipo, eles deveriam botar apenas o capítulo do dia seguinte. Por exemplo, em 2019, 2020, quando éramos seis, tava sendo exibido na faixa das seis na Globo. A Globo fez uma estratégia que eu considero a melhor pra esses serviços de streaming. Que é você colocar o capítulo da novela, tipo, terminou a novela, terminou a infância de o meu Julieta. Já tem o próximo capítulo já disponível no Prime Video. Isso, pra mim, é até melhor pra repercussão. Porque, para pra pensar. A pessoa assiste no Prime Video, vai repercutir várias horas aquelas cenas, aqueles acontecimentos, a novela foi boa. E no dia seguinte, a galera que não tem Prime Video já vai pegar o hype pra ver. É igual, por exemplo, o reality show. Por exemplo, esses reality shows, quando tem uma briga, tem uma expulsão. Você vê que acontece isso, né? Acontece horas antes. É raro acontecer em cima da hora. Acontece horas antes. Aí tudo é comentado no dia seguinte, repercute, pra horas depois ser exibido. E funciona. Ou seja, pra mim, a estratégia que o SBT deveria fazer é essa. Botar pra passar um capítulo só. Talvez na infância de o meu Julieta não aconteça, né, gente? Porque já tem muita coisa já pré-desenhada. Mas na próxima, seja assim. Entendeu? Enfim, ou dois capítulos, não sei como o SBT vai fazer. Mas tem que tirar esse negócio de cinco capítulos, gente. Não tem como. Embora eu já tô fazendo aí umas mudanças que já já eu vou falar. Bem, gente, eu quero saber de você. O que você acha que fez com que a novela fracassasse? É a história? São os autores? Ah, gente, não culpa os autores, não. A galera fica falando, ah, os autores. Os autores não têm culpa. Os autores simplesmente tão fazendo lá o papel. Ganhando o seu dinheiro. É igual o povo que tá na Record. Eu vejo a galera falando, ah, fulano foi pra Record? Vai pra Record? Fica desempregado? Acho que a galera pensa que a carreira de autor ganha muito dinheiro, gente. Autor não ganha muito dinheiro, não. Aí se tiver algum autor que estiver me ouvindo aí vai falando, abra, abra, fala mesmo, fala, fala, abra aí. Não ganha. Vocês acham mesmo que o autor não ganha tanto dinheiro, não, gente. Tudo bem, tem autores que são um pouco mais requisitados, tipo a Fernanda Montenegro, o Tony Ramos. Mas tu acha mesmo que todo mundo é nesse patamar? Não é. Tem gente que tá na Record por sobrevivência. Não é nem tanto porque, porque, quer. É porque ou tá na Record ou tá desempregado, ou tá fazendo novela bíblica ou tá desempregado. E as contas continuarão chegando, amor. E você não tem como escolher. Você vai fazendo o teste, é onde aparece. No SBT, no Record, no streaming, na Globo. E onde aparecer a vaga, você vai. E é tentar a sorte pra ver se você pega um bom personagem. A sorte, como Suzana Vieira fala, a sorte quem faz somos nós. Não é aparece. Não, você que faz. E outra coisa que Suzana Vieira falou, que eu acho muito legal dos autores colocarem na cabeça, é que ela fala que ela nunca deixa um personagem na mão dela ficar ruim. Que ela sempre se esforça pra que aquele personagem, ou ela gostando dele muito ou pouco, que ele seja importante pra trama. E realmente, o autor, quando quer, gente, mesmo papel ruim, ele dá um jeito de virar aquela história ali a favor dele. Que a atuação dele é boa. Agora eu vou continuar ouvindo aqui o meu sonzinho, enquanto vocês vão pra próxima notícia aqui da Bad Infância de Romeo e Julieta. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham. Olha só, gente. Vem aí, produções asiáticas mais conhecidas como Dorama poderão ocupar as noites da RedeTV. O projeto está em discussão ainda e o motivo da compra seria o sucesso nas plataformas de streaming. Poderiam ir ao ar duas ou mais vezes na semana, causando mudanças na grátis. Hum, é. Principalmente no TV Fama, tá, gente? Talvez Fama passa em que horário? Ah, nove e pouca da noite, né? Ah, eu acho que daria fácil, fácil, pra eles manterem dois Doramas ali na programação, né? Ah, eu não sei se daria audiência, mas... É pelo menos uma tentativa, né, gente? Vindo da RedeTV, então, né? Qualquer tentativa já é uma coisa muito bem válida. Ai, gente. Olha só. O SBT está colocando cenas extras durante os capítulos na TV da infância de Romeo e Julieta. Isso servirá como forma de convencer o público, tá, gente? Acompanhar também pelo SBT, pois vai ter cenas extras. Tá, mas essas cenas extras já estavam programadas, foram reprogramadas. Como é que foi esse negócio? Eu não sabemos, né? Enfim. Ah, pelo menos... Ah, eles estão em seis meses de frente, né, gente? Seis meses. Pelo menos vai ter alguma estratégia diferente. Aí eu vou fazer umas cenas idiotas, né? As cenas bestas, porque a cena importante aqui não vai ser, né? Mas depois, eu acho que... Agora como vai ficar? Essas cenas não vão entrar no streaming? Ou entram depois? Enfim. Ou o capítulo é atualizado depois com elas? Vai lá saber, né? Ei, 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 ei. Pensou que o nosso vídeo terminou? Não. Eu estou estreando um novo quadro aqui chamado Pausa Musical, tá, gente? A gente vai dar uma fofocada aqui agora sobre algumas coisas relacionadas ao universo da música, tá? Alguns de vocês, como o Laelce, me cobrou mesmo, né? Voltar com algumas notícias musicais aqui dentro. E eu estou testando. Se funcionar, eu adero. Se não funcionar, thank you, Next. E a Pausa Musical, gente... Não sei se eu vou gravar a cabeça pra isso, não. Porque, às vezes, eu acabo gravando umas cabeças aí e acabo nem utilizando. Eu tenho que descartar. Então, eu simplesmente pego alguma cabeça aleatória aí, coloco e falo... Ai, Pausa Musical. Não é só pra vocês terem aí... Aí, quando terminar a Pausa Musical, aí vai ao ar a última cabeça que eu gravei inédito, tá, gente? Ah, o que é cabeça? Foi cabeça só esses momentos que eu apareço. Você chamou cabeças. Não é porque tem a minha cabeça. Isso é porque... Ah, gente, são cabeças. É igual quando a Silvia aparece no Sábado Animais do Menor. Ali é cabeça, sabe? Tá tendo ali alguma coisa, uma notícia, uma coisa. Aí vem o apresentador e ele tá fazendo a cabeça ali daquela parte, né? Aí corta pra uma notícia, corta pra um desenho. Enfim, vocês sabem agora o que é cabeça, né? É. Você aí tem duas cabeças. Tem a de cima... E eu acho que não tem a de baixo. Gente, para tudo. A Melody vai lançar sua primeira música original. Aí eu não presto, viu? Luísa Souza revelou que poderá lançar a música Bubum Violento em feat com Melody, tá, gente? Ela ainda não sabe se vai entrar no álbum, no Luísa Souza 3, que é o próximo álbum que a gente... Então, sabe por que eu chamo Luísa Souza 3, gente? Porque a gente não sabe ainda como é que vai se chamar o álbum. Então, a gente chama o nome da cantora mais a numeração do álbum, né? É igual a Ariana Grande. A gente chama Ariana Grande 7. A gente ainda não sabe qual é o título do próximo álbum da Ariana Grande. Então, a gente chama Ariana Grande 7. Então, o que acontece, gente? Olha, eu acho assim que não precisa ela colocar uma música, principalmente com o álbum voltado pro mercado internacional, com a Melody lá, né? Lança como feat independente, né? Aliás, se eu fosse ela, lançava esse negócio antes do álbum, pra não perder o hype. Porque eu tenho ódio disso, gente, quando as pessoas estão trabalhando uma era e ficam lançando mesmo um de música solta. A Ariana fez isso na era Take U Next. Tipo, ela não lançou creeps, músicas, singles a mais pra várias canções, mas ela ficou lançando músicas, singles aleatórios. Boyfriend, Rule The World, Monopoly, sabe? Umas coisas assim que você olha e fala, ah, mulher, vai trabalhar a era, sabe? Então, lança antes, Luísa, né? Lança antes, né? Lança antes. Aproveita o hype de Love Love aí da Melody. Lança logo agora. Grava um creep que tudo... Ah, é single, tem que ter creep. Ou bom, ruim, tem que ter creep, né? Inclusive, a Melody vai lançar uma música agora baseada na... Ô, gente, a Melody não perde um hype, né? Aí o Eduardo, do outro lado, deve estar assim, ai, fã, não vou nem comentar nada. Mentira, vou comentar assim. Ai, fã, barbinho de chapéu, princesa da galopada. Ai, gente, agora pode te rir, debocha da Melody, né? Mas ela tem um dom pra fazer música carismática, a gente tem que reconhecer. Ela tem. Aliás, eu imagino um álbum da Anitta feito pela Melody e irritar. Vocês duvidam? Não sei se lá fora, mas aqui no Brasil ia irritar. Gente, a galera fica debochando. Eu não debocho nunca, mas a galera fica debochando. Mas Assalto Perigoso, que é a paródia dela de Positions, é muito boa. Ei, você fez o furto, baby, e meu coração do robô. A massinha eu deboto. O problema foi que ela botou o Dudu Cabargo no crime. Não é pro Bagira não, amor, é o deboche. Enfim... Ô, foi... Oi, sabe aquele cagado? Ô, menino, deixa esse negócio quieto. Ô, foi... Fala aí, ele caga ou não caga no clipe? Não sei. Sabe que ele cagou naquela casa, gente? Ah, gente, pena que o GF musical eu já finalizei, né, na terça-feira, porque senão eu gravava mesmo e botava no GF musical. Mas como eu não gosto de perder as oportunidades de falar da Ariana Grande também, em qualquer momento que apareça, e oportunidades, eu vou falar aqui, tá, gente? Gente, há cinco anos atrás, a Ariana Grande lançava o pop perfection, God is a woman. Deus é uma mulher. Gente, essa música é uma das maiores do suíter e maiores da carreira da Ariana, né? Vocês não sabem cantar, né? Eu sabia, eu já fiz, né? Eu não falei se vocês iam cantar do outro lado. E o... Ai, me arrepia. O clipe daquela cena final, né, Edu? Que tá o coral... Gente, aquela cena do coral, me arrepia todinho. Tem um coral da Ariana com várias mulheres cantando. O God is a woman é muito, muito, muito pop. Ai, meu Deus, perfeito. Ai, gente, o que que fala dessa música? O que que fala desse clipe? Pra mim, é um dos melhores clipe da carreira da Ariana. Pra mim, na minha opinião, o melhor clipe da carreira da Ariana é no clipe de No Toys A Life To Cry. Aliás, a era suíter, né, todos os clipe... Tirando The Light is Common. The Light is Common, o clipe... O clipe não considero... Não é nem que eu considero ruim, mas comparado com os outros três clipe da era, é o menos bom. É um dos mais... da carreira da Ariana, né? Assim, menos produzidos, né? É uma coisinha meio... meio besta. É igual o clipe de Monopoly. Mas eu acredito, assim, que quando você olha no Toys A Life To Cry, God's A Woman e Breathing, são três singles, três clipes icônicos. Breathing me incomoda um pouco o... 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 o chroma key. Eu sinto que o chroma key é um pouco falso em alguns momentos. Mas também, né, gente, talvez ela editou o clipe com pressa, não sabemos. Mas o clipe de God's A Woman e de No Toys A Life To Cry, top três dos melhores clipes da carreira. Não é nem na minha opinião, é da carreira. A era suíta, né, gente? Pode ser uma era ruim, na opinião de muitas pessoas, mas tem dois clipes perfeitos. No Toys A Life To Cry e God's A Woman, não tem o que falar. E essa música, gente, é uma música sobre empoderamento feminino, né? É uma música que é muito controversa, porque tem o título aí, né, que induz a algo contra uma religião. Mas é uma música muito, muito boa, né? E que foi rejeitada pela Camila Cabelo. Essa música não seria da Ariana, não, tá, gente? Seria da Camila Cabelo. E A R.E.M., que é outra música da Ariana, do mesmo álbum Sweet, né, que é a música favorita dela, é a música favorita dela, pra quem não sabe, viu, gente? É A R.E.M. Excuse me, I love you. É a música que a Ariana mais gosta da R.E.M. Cara, é... Como é que se escreve R.E.M., fã? R.E.M. de mulher. R.E.M. de mulher. Tudo em maiúsculo, R.M. Enfim, é... Cara, seria da Beyoncé, vocês sabiam disso? Então é uma era aí muito, muito, muito boa. Eu amo a era Sweet, né? Não sou hater, não, tá? E aí, gente, o que vocês acham desse clipe, dessa música? Vocês gostam ou não gostam por conta, né, do nome da música, da vibe religiosa da música? Eu não sei se vocês gostam por conta disso, né? Talvez muita gente não goste. Mas é, foda-se, a música é linda, gente. E a parte final do coral é muito boa. A parte coral... Ah, me esqueci, tem uma parte desse clipe, gente, que é muito engraçada, que é aquela parte dos bichos que os bichos gritam. Ela botou os bichinhos pra gritar no meio do clipe. Como assim, fã? Vai assistir. Eu vou assistir mesmo. Como assim, bicho grita no meio do clipe? Minha mãe, toda vez que eu tô assistindo o clipe, aí minha mãe... Oxa, 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 que é isso? Que barulho é esse? Os bichos gritando, os furão... É furão? O que é aquilo que ela botou, gente, debaixo da terra? Nem sei o que... Ai, meu pai do céu. Vai lá saber o que que o bicho é aquele. Enfim. Muito obrigado pela companhia durante essa semana. Fica com Deus. Que Deus te proteja, te guarde. Eu sei que eu tô com essa roupa aqui, tá, gente? Desde quarta-feira. Porque eu gravo as coisas com antecedência, tá, gente? Tô gravando isso aqui na própria quarta-feira. Eu vou gravar... Na verdade, eu gravei o GF de quinta-feira. Já editei, tudo bonitinho. Aí eu tô gravando as cabeças aqui. E provavelmente daqui a pouco as notícias, Depois que eu me arrumar, estiver quase pronto pra ir pro curso. Aí quando eu chegar, eu vou editar o vídeo do curso E vou editar esse vídeo também. Só que o vídeo do curso é só ver... Vem só lá pra janeiro de 2024. Mas tá tudo bem. É um estalado de dedos. Olha aqui. Já tá quase em agosto. Enfim, gente. Daqui a pouco eu encontro você. No GF Musical, oito horas da noite, tá, gente? E também, daqui a pouco eu encontro você No sentido dos vídeos do final do ano. Minhas férias aí vai ter uns videozinhos pra vocês, né, do curso. E também durante a minha volta. Só que vão ficar os domingos. Aí quando tiver algum vídeo, tipo, de cinema, alguma coisa aí, A gente dá uma diadinha de uma semana, duas semanas. Quem sabe cinco. Chega de brincadeira. Até daqui a pouco. Fui. Mas eu volto. Tô de olho, hein? Tchau. Tchau.